A Magnetron fabrica os seus mais de 2 mil produtos com o propósito de manter a sua moto em bom funcionamento. Com a linha de cabos de comando, também é assim. Vamos conhecer as vantagens de usar os cabos de comando Magnetron? Os cabos de comando são componentes essenciais para o bom funcionamento da sua motocicleta. Eles são responsáveis por transmitir a energia mecânica dos controles de aceleração, freio, embreagem, velocímetro e afogador para as partes correspondentes da moto. Por exemplo, um cabo com uma boa construção garante uma ótima performance e uma pilotagem segura. Agora usando um produto de má qualidade, danificado, desgastado ou mal ajustado, o desempenho da sua moto é afeto. A aceleração pode ficar lenta ou instável, o freio pode ficar ineficiente, dentre outros fatores. Isso pode colocar em risco a sua segurança e demais condutores. Ou seja, sabe aquela economia que você acha que está fazendo com o cabo mais barato? Em pouco tempo, você pode acabar gastando muito mais. Afinal, o que os olhos não veem, a sua moto e o seu bolso sempre. Confie nos cabos de comando da marca que há mais de 60 anos é sinônimo de qualidade e segurança no mercado de peças para motocicletas. E ainda, conte com um sistema rápido e eficiente de garantia e de suporte técnico. Afinal, só Magnetron é Magnetron.